Amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem, hoje é domingo, mas eu estou aqui me cuidando e por quê, gente? Ontem eu fui numa farmácia, aliás, em três, fui fazer uma peregrinação com pouco dinheiro, né, como sempre eu estou, e fui pesquisar produtinho de cabelo. E vejo que me deparei com essa belezura aqui, gente, o lançamento da Canechon, olha que coisa linda, Canechon Unicórnio, vem escrito o seguinte, ó, você é única, acredite em magia, em mágica, desculpa, gente, você é única, acredite em mágica, unicórnio, brilho e reconstrução condicionante. Máscara de hidratação profunda, repositor de massa Intense Care, ela tem um quilo, né, gente, como toda Canechon, maravilhosa, tampinha preta, aqui embaixo é preto, e aqui, gente, vários tonzinhos de rosa, com lilás, com azul clarinho, gente, que coisa gostosa e fofa, gente, eu fiquei apaixonada, minha filha que viu, na verdade, e mostrou, mamãe, Canechon, agora tem unicórnio, eu falei, o quê? Aí eu olhei pra baixo, não é que tava lá Canechon Unicórnio? Gente, eu fiquei pasma, pasma, quando eu vi essa máscara, super lançamento da Canechon, e outra coisa que eu fiquei pasma também, foi com a textura dessa máscara, já usei ela agora, né, gente? Não é aquela máscara que cai rápido, é uma máscara mais durinha, tá, gente? É muito diferente da textura das outras máscaras da Canechon, deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aí, ó, é uma máscara mais durinha, ó, que você aperta assim, ó, sente ela mais cremosa, entendeu? Mais intensa, ela é meio transparente, mas, gente, que cheiro! Um cheiro muito gostoso, assabonetado, um cheirinho assim de banho tomado, sabe? Aquele cheirinho muito gostoso, amadeirado, é, como é que eu vou dizer? É um cheirinho que não incomoda, sabe? Um cheirinho perfumado, mas assabonetado. Pra mim, no meu cheiro, sabe, gente? No meu olfato, tem um cheirinho de sabonete, um cheirinho assim de banho tomado, muito gostoso. E ela, gente, ela é vegana, tá? É totalmente liberada aí pras técnicas, se você faz low, no pull, co-wash, é tudo liberado, tá? E aqui atrás vem escrito, cruelty free, né, gente? É uma marca que não faz testes com animais, né? É uma máscara fantástica. Então, meus amores, eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo, vim enluvando e vou deixar passando aí um videozinho breve pra vocês, como eu fiz, tá? E ela tem na sua composição óleos, tá? É, vegetais para dar, é, um glow aos seus cabelos, tá escrito aqui atrás. Além de iluminar os fios, promove maciez, reconstrução e hidratação para você conquistar os seus cabelos dos sonhos. Gente, você é ainda mais linda em um toque de máscara, é verdade, tá, gente? É uma máscara completa, é uma máscara com uma, uma composição muito rica, tá? A Canexon está de parabéns, a composição está muito rica e eu vou falar pra vocês o que tem. Eu anotei aqui na minha agenda, tá, gente? Que eu li aqui atrás a composição e anotei. Ela tem glicerídeos de milho, que ela tem proteínas e óleos, tá, gente? Tem girassol, coco, tá, gente? Óleos agora, óleos. De girassol, coco, linho, argã, macadâmia, oliva, abacate, aminoácidos de vários e extrato de alecrim, que ainda ajuda no crescimento, né, gente? E o resultado é um cabelo fantasticamente brilhoso, completamente macio, com um toque aveludado, muito leve, muito leve, muito leve. Vou repetir mais uma vez, muito leve. E, gente, eu tô passada com o resultado dessa máscara no meu cabelo. Ela faz tudo e mais um pouco. É como se eu estivesse hidratando, nutrindo, reconstruindo, tudo num passo só. E deixou um brilho fantástico, fantástico, gente. Eu tô impressionada com isso. Vejam bem. Além de alinhado, né? Tem nenhum frizz pra contar a história também. Então, meus amores, gostaram? E o melhor de tudo isso é que essa belezinha aqui ainda me custou muito barato, gente. Eu paguei R$5,99, tá? Lá na farmácia onde eu comprei. Mas eu já vi várias meninas falando que conseguem achar por esse valor também. Tem tido bastante promoção da Carnetion e lançamentos fantásticos, tá? Lá até tinha outros lançamentos, mas aí eu dei prioridade a esse daqui. Como a grana estava curta, era exatamente o valor que eu tinha pra gastar. Eu investi nela por essa composição tão rica e por ela ser uma máscara linda, né, gente? Que vai enfeitar a minha penteadeira. Ainda vou colocar em cima da minha penteadeira. Muito fofa, muito gostosa da mamãe. Gente, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada por essa máscara, gente. Em todos os sentidos. Ela é maravilhosa, tá? Assim que você tiver condições de comprar essa máscara, se você encontrar, gente, não precisa ficar em dúvida. Encontrou, leva correndo pra casa. Porque ela é fantástica. Então você pode encaixá-la em todas as etapas do cronograma capilar. Se você quiser tá adicionando aí uma ampolinha, uma queratina, enfim, gente. Ela tem um resultado. Como vocês podem ver, excelente, tá? Eu tô, assim, pasma com o resultado dessa máscara, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra todo mundo. Fique com Deus. Tchau! 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 Tchau!